Crianças, bom dia! Vocês estão bem? Vamos para mais uma aula, a aula do dia 15 de junho de 2020, segunda-feira. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático. Vocês vão abrir lá na página 108, combinado? Vocês vão colocar a data lá em cima, dia 15 de junho de 2020. Lá na página 108 está dizendo assim, assim como a Dorinha, utilizam os outros sentidos para explorar o mundo. Então, a Dorinha, lembra? Ela não enxerga e ela usa outros sentidos para conseguir identificar as pessoas. Lembra que as pessoas precisam falar, ela precisa ouvir a voz das pessoas para ela identificar quem é quem. E ela também consegue identificar pelo cheiro, pelo olfato. Então, ela usa a audição e o cheiro para identificar as pessoas. Se você pudesse se apresentar a Dorinha, como você faria? Faça uma pequena descrição de como você é e lembre-se de utilizar os conhecimentos que construiu até aqui nesta unidade. Então, olhem lá. Vocês vão fazer uma escrita cópia. Vocês vão falar as suas características para o papai, para a mamãe ou adulto que estiver com vocês. O que vocês querem escrever? Lembre-se nessa lista de enumerar, ok? Então, vocês podem falar do tamanho, eu sou alto, eu sou baixo, eu tenho um tamanho médio. Vocês podem falar, meu cabelo é de uma cor, meu cabelo é comprido, meu cabelo é curto. Os meus olhos são da cor castanho, preto ou azul ou verde. Vocês podem falar do peso de vocês, vocês vão ver o que vocês querem escrever. Vocês vão falar para o adulto que estiver com vocês, eles vão escrever e vocês vão copiar as características de vocês aqui neste espaço. Dominado? Como vocês iriam se apresentar para a Dorinha? Muito bem. Agora, lá na página 109, olha lá. O 1, o 0 e o 9. Vocês vão colocar a data. Observe com bastante atenção a imagem a seguir e circule as situações em que as crianças estão usando os sentidos. Então, olhem lá. Primeiro, o que está acontecendo nesta imagem aqui? O que nós estamos vendo nesta imagem? Nós estamos vendo crianças? Tem um adulto? O que eles estão fazendo? Que lugar é este que eles estão? Pensem aí. Agora, pensem o seguinte. Eles estão usando os cinco sentidos em todas as situações? Será? Vamos pensar? Então, olhem lá. Peraí que a tia Lê só vai pegar a canetinha aqui. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma criança com os olhos vendados e as outras correndo. Que sentido será que eles estão usando? Ensine aí. Aqui, nós temos umas crianças fazendo piquenique. E que sentido que elas estão usando no piquenique? E olha essa amiguinha aqui. Ela está sentindo o cheiro de uma flor. Qual o sentido que ela está usando? E aqui, tem um adulto, uma mulher cantando. Qual é o sentido que eles estão usando? E aqui, acariciando o cachorrinho. Qual é esse sentido? Então, vamos ver? Então, aqui em cima, nós vamos circular as crianças brincando de cabra cega. Porque eles estão usando o sentido da visão. Muito bem. Agora aqui, ela está cheirando uma florzinha. Então, ela está usando o sentido do olfato. E aqui, o piquenique? Eles estão usando qual sentido? O sentido do paladar. Eles estão comendo, saboreando. E aqui, as crianças acariciando o cachorro. Eles estão usando o tato, não é mesmo? Olha lá, vai circular o tato, ó. E aqui, a mulher cantando e as crianças estão ouvindo a música. Então, elas estão usando o sentido da audição. Aí, vocês vão circular. Pronto. Pronto. Circularam. Vamos ver quantos sentidos nós encontramos? Nós encontramos... Opa. Um. Da visão. Dois. Paladar. Três. Olfato. Quatro. Tato. Cinco. Audição. Nós encontramos os cinco sentidos. Agora, olha lá o que você está perguntando. Quais sentidos foram explorados na imagem? Nós acabamos de falar. Visão. Paladar. Olfato. Tato. E audição. Vamos contar agora a quantidade de crianças que aparecem nesta imagem? Então, vamos lá. Começa a contar com a Tia Letícia. Olha lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Treze crianças aparecem na imagem. Tá vendo que tem um quadradinho aqui embaixo, ó? Aqui embaixo, vocês vão registrar a quantidade de crianças que nós contamos, ok? Que é o número treze, aqui nesse quadradinho. Muito bem. Agora, nós vamos lá para a página 110, o 1, o 1 e o 0. Vocês vão colocar a data lá em cima. Essa atividade, vocês não precisam fazer agora, exatamente agora. Vocês podem fazer depois do momento em que tiver toda a família reunida, ok? Que tal participar de uma brincadeira em que não podemos usar o sentido da visão? Então, nós vamos ter aqui, ó, tirar o sentido da visão. Para isso, devemos fazer como a personagem Dorinha e explorar os demais sentidos. Vamos lá? Então, vai tirar o sentido da visão, porque vai vendar. E a brincadeira se chama cabra-cega. Lembra que nós já brincamos na escola de cabra-cega? Agora, vocês vão brincar de cabra-cega com a família de vocês. Então, se estiver só você e a mamãe, ou só você e o papai, ou só você e a titia, vocês podem deixar para brincar depois, quando tiver todo mundo reunido, ok? A tia Letícia vai colocar um vídeo para vocês verem como que brinca de cabra-cega. Vamos lá? Dia de brincar apresenta... Vamos brincar, amor! Só falta o Felipe para a gente começar. Ele entra na próxima rodada, né? É, vamos começar logo? Tá bem, obrigado. Então, quem vai ser a cabra-cega? Eu, eu, eu! Mas como é que brinca disso? Você só tem que tocar em alguém e adivinhar de quem é a voz. Muito mole! Que isso, que isso? O que você tá fazendo? Se fosse tão fácil, não ia ter graça. Vai me pegar o outro, vamos lá! Aqui, aqui! Cabra-cega? Ale, passou longe! Valendo! Cabra-cega! Já sei! É o Dudu! Errou! Olha lá, o Felipe chegou! O que ele tá fazendo, gente? Cabra-cega! Ah! Tá, creche! Por que vocês estão rindo tanto? Será que é porque eu, em vez de uma cabra-cega, eu trouxe uma bem-minha? Muito bem! Então, vocês vêm com o papai, a mamãe, aonde vocês podem brincar dentro de casa, em que espaço da casa vocês podem brincar. E eu espero que vocês se divirtam, combinado? Agora, lá na página 111, ó. O 1, o 1 e o 1. Vocês vão colocar a data, dia 15 de junho de 2020. Lá está dizendo assim, ó. Quais sentidos você usou na brincadeira? Quais sentidos nós usamos na brincadeira da cabra-cega? Agora, vocês vão desenhar ou colar as partes do corpo que representam os sentidos usados na brincadeira. Então, nós deixamos de usar o sentido da visão para usar o sentido do tato e o sentido da audição. Então, vocês vão recortar ou de alguma revista, algum livrinho que tenha a imagem do sentido do tato e da audição. Ou vocês podem desenhar se vocês não encontrarem as imagens, ok? Olha lá. Então, a visão, nós tiramos ela. E aí, nós usamos o tato e a audição. Muito bem. Por hoje é só, crianças. Bons estudos. Um beijo e até a próxima. Tchau!